Esta psicóloga é responsável por atender as mulheres que são vítimas de agressão em Xancherê. Um grande desafio, tendo em vista o trauma sofrido por elas. O trabalho que a gente faz aqui na delegacia, na parte psicológica, é receber essa mulher e oferecer para ela uma mediação do conflito. Então algumas elas conseguem seguir esse caminho, outras já não conseguem, preferem pedir uma medida protetiva ou já encaminha direto o inquérito policial. Dados recentes da Organização Mundial da Saúde apontam que 30% das mulheres brasileiras dizem terem sofrido algum tipo de agressão do parceiro ou alguém de seu convívio próximo. Outro estudo da OMS indica que pelo menos 20% das mulheres agredidas pelos maridos permanecem em silêncio. E um balanço do Disque 180 aponta que 80% dos casos de violência doméstica não são denunciados. E quando se fala em lei Maria da Penha, é importante destacar que a proteção não é apenas para a mulher. Todos são iguais perante a lei, independentemente de sexo. Porém, estava na própria lei que era a questão de gênero e não de sexo. Aí posteriormente, então, houve uma nova interpretação e a lei protege o gênero feminino. E desta forma veio abarcar, veio proteger as relações homoafetivas, que podem ser pessoas do sexo feminino ou pessoas do sexo masculino. A lei recebeu esse nome em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que foi vítima de violência doméstica por mais de 20 anos. E em 1983, sofreu duas tentativas de homicídio pelo então marido, o que acabou deixando ela paraplégica. Toda a luta que travou na justiça fez com que outras mulheres pudessem ficar mais protegidas. A lei trouxe mais proteção para a mulher, trouxe mais garantias para a mulher. Por exemplo, no passado, às vezes a mulher era quem levava a intimação para esse possível agressor. Hoje não, hoje a gente faz a intimação desse possível agressor. E no mesmo momento que se marcam os 10 anos de aplicação da lei, Xancherê pode comemorar a implantação da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso. Nós já vimos trabalhando como uma unidade isolada, mas não como uma unidade independente. E a partir do dia primeiro, então, nós conseguimos cumprir todos os requisitos. E hoje, a partir de ontem, ela já está funcionando como uma DPCAM de fato e de direito. E hoje, a partir do dia primeiro, então, nós conseguimos cumprir todos os requisitos.